Oi, você que adora fazer compra no Magazine Luiza, vem comigo que eu vou te contar os detalhes do cartão Luiza. Ele é o cartão oficial de uma das redes varejistas mais conhecidas do Brasil e te oferece condições especiais nas lojas, no site, além de muitos outros benefícios. Com ele, você tem promoções exclusivas e parcelamento de até 24 vezes nas compras feitas no site e ainda pode participar do Clube de Ofertas Magalu. Mas, para aproveitar essas vantagens, você tem que ter uma renda mínima e desembolsar uma taxa de anuidade, que só vai ser cobrada após o desbloqueio do cartão. Ele é um cartão com cobertura nacional e, por ser da Bandeira Mastercard, permite que você participe do programa Surpreenda, onde suas compras são transformadas em pontos e podem ser trocadas por produto. É só se cadastrar e participar. Para solicitar o seu, é só acessar o site do Magazine Luiza ou do Banco Itaú, preencher uma proposta e aguardar a análise de crédito do seu pedido. Ficou com alguma dúvida? Manda para a gente, porque nós descomplicamos os bancos!